Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística, eu sou Denise da Cigana do Ouro e hoje o tema é O que eu preciso melhorar para ser feliz? Então eu tenho três cristais na mesa, o cristal rosa vai representar o monte de número 1, o cristal vermelho, número 2 e o cristal verde, número 3, nas cartas de tarot Vamos ver o que você precisa melhorar para ser feliz, qual conselho a Cigana do Ouro traz para você em relação a sua vida? O que você precisa mudar? Já até virou uma carta aqui, essa carta vai ficar aqui, ela vai servir de conselho para todos vocês Vamos continuar embaralhando, vamos ver o que você precisa mudar, o que você precisa melhorar para alcançar a felicidade Já embaralhei Eu vou tirar duas cartas para cada cristal Cristal rosa, número 1, estou tirando duas cartas Cristal vermelho, número 2, duas cartas E cristal verde, número 3, também duas cartas Eu quero que você se conecte a essa mesa, escolha um cristal, eu vou organizar para ouvir a sua mensagem Número 1, cristal rosa Número 2, cristal vermelho E número 3, cristal verde Escolha um cristal para ouvir a sua mensagem E aqui temos um conselho geral, porque essa carta ela pulou Então vai servir de conselho para todos vocês Vamos ver o que você precisa mudar, o que você precisa melhorar Qual o conselho a cigana do ouro traz para você, para que você venha alcançar a sua felicidade Se concentre e escolha Número 1, número 2 e número 3 Já escolheram? Vamos à leitura do monte de número 1, do cristal rosa Vamos ver o que você precisa mudar, o que você precisa melhorar para ser feliz Vamos ver o que sai para você Saiu a carta da temperança E saiu a carta da torre Aqui eu vejo que é preciso que você tenha um pouco mais de paciência Para que você tenha um pouco mais de sabedoria Para guardar os acontecimentos na sua vida Eu vejo que você está passando por uma ansiedade muito grande Está sem paciência Sabe? Você está querendo a todo custo ser feliz E você não está aguentando esperar esse dia chegar Então eu vejo aqui a temperança trazendo esse conselho Representando que tudo que você deseja será realizado com o tempo Que tudo na vida está escrito, está determinado, está predestinado para cada um de nós Então tenha um pouco de sabedoria Tenha um pouco de paciência Aguarde os acontecimentos Porque você está vivendo um momento de muita ansiedade Tudo aquilo que você está desejando você não está conseguindo realizar O que você precisa melhorar em você É você ter um pouco mais de paciência Ter um pouco mais de sabedoria Sabe? Não ter tanta ansiedade assim Mostra que você está passando por um período de muita dificuldade Você está muito ansiosa Você está muito ansioso Você está impaciente com as pessoas Você não está tendo a paciência necessária Nem para respirar Você anda assim num nervosismo tão grande Que você não está conseguindo nem conversar direito com as pessoas Então tenha paciência Aguarde que você vai ser muito feliz Eu vou tirar até mais uma carta Para completar aqui Porque eu vejo você muito ansiosa Muito ansioso Eu vou tirar mais uma carta aqui para você Para completar a sua mensagem Eu vou fazer isso com as outras cartas Me veio essa intuição Aqui está falando o seguinte É preciso que você tenha realmente paciência Porque você está muito sem direção É por isso que tudo aquilo que você está desejando Você não está conseguindo acertar Por causa da impaciência Por causa da ansiedade Sabe? Então é por isso que é preciso que você tenha essa sabedoria Sabe? Respire profundamente Aguarde as coisas acontecerem Que você ainda vai ser muito feliz Você ainda vai encontrar o seu caminho Porque no momento eu vejo você muito sem direção A sua felicidade ainda vai chegar na sua vida O que está precisando você melhorar É a paciência É ter essa sabedoria E aguardar com calma Que você vai conseguir encontrar a sua felicidade Vai conseguir encontrar o seu caminho Aqui você caminhando Em direção à sua felicidade Então para isso é preciso que você saiba aguardar Saiba esperar Saiba esperar Porque você ainda vai ser muito feliz O que atrapalha o seu caminho É a sua impaciência É a sua ansiedade Então essa foi a mensagem do cristal rosa Agora vamos à leitura do cristal vermelho Vamos ver O que sai para você? No cristal vermelho saiu a carta do diabo E a carta do julgamento Essa mensagem saiu um pouco negativa Então o que ela traz para você? O que você precisa melhorar para encontrar a sua felicidade? É melhorar a sua energia Eu vejo que você está com uma energia muito negativa A carta do diabo Ela traz essa energia pesada A carta já diz Algo assim muito pesado Talvez você esteja vivendo Um momento muito difícil Está passando assim Por uma situação de julgamento Está sendo muito julgada Está sendo muito criticada Está sendo muito analisada Ou até mesmo você Está criticando e analisando as pessoas Então sai dessa fase negativa Sai dessa frequência ruim que você está Mude a sua energia Para que você possa encontrar a felicidade Não julgue as pessoas Não analise as pessoas Não aponte o dedo para ninguém O que você faz Acaba refletindo para você É por isso que sai essa carta do diabo Olha o diabo se olhando no espelho Justamente para dizer Que para você não julgar as pessoas De repente essa mensagem Ela não vai servir para você Mas vai servir para alguém Que fica o tempo todo criticando Fica o tempo todo julgando Ou até mesmo está julgando Muito as pessoas Sabe Está sendo julgado o tempo todo Então essa mensagem Sai para você Para que você venha melhorar Como pessoa Sabe Não critique Não julgue Não aponte o dedo Uma pessoa que julga a outra Não está livre de ser julgado Então não jogue pedra No telhado do vizinho É um ditado antigo Quando o seu é de vidro Então não julgue as pessoas Porque isso acaba atrapalhando A sua vida Até o que era para trazer coisas boas para você Acaba ou não acontecendo Por causa dessa sua vibração Por causa dessa energia negativa Você está vibrando Numa energia muito negativa Então tem que mudar Essa frequência energética Para você atrair coisas boas para você Agora vamos ver o que sai Para você aqui De conselho Eu tirei uma carta Para o cristal rosa Agora estou tirando uma outra Olha aqui Exatamente o que eu falei Para você mudar a sua energia Porque sai a carta da estrela E a estrela é a luz Então está pedindo luz Na sua vida Vibre Numa outra energia Seja a luz Para iluminar a vida das pessoas Só assim Você vai alcançar A sua felicidade Saia dessa frequência ruim Dessa energia ruim Se afaste de pessoas negativas Não se junte com grupinhos Para falar mal de outras pessoas Sabe Seja uma pessoa melhor Coloque essa luz dentro de você E pense O que eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado? Que eu não estou conseguindo ser feliz Então a estrela Ela já vem justamente Para te mostrar Sabe Que você vai ser feliz Você vai vibrar Numa outra energia Então seja a luz Tá Para que a sua vida Venha a ser iluminada Para que você venha Atrair a felicidade Para você Então essa foi a mensagem Que sai para o cristal vermelho Agora vamos A leitura do cristal verde Acabei derrubando aqui Mas vamos ver O que sai para você No cristal verde Cartas de número 3 Vamos ver o que você Precisa melhorar Saiu a carta do sol E a carta da força A carta do sol Ela traz uma luz maravilhosa Para a sua vida E a carta da força Ela traz uma mensagem Que você está controlando Muitas vezes Os seus sentimentos De repente Você não está demonstrando Para as pessoas Que verdadeiramente sente Então Essa carta da força É como se fosse Uma luta interior É como se você Não quisesse demonstrar Exatamente como você é Como pessoa De repente Você está com medo De se entregar Você está com medo De sofrer E muitas vezes Você guarda Esse sentimento Então o sol Ele vem Para que você Venha se fortalecer E venha mostrar Para as pessoas Os seus sentimentos Comece a demonstrar Os seus sentimentos Não lute Com você mesmo Essa carta da força Representa a inteligência Dominando os instintos Então é hora De você Mostrar Olha aqui A carta do sol Já está falando Mostre para as pessoas Se ilumine Exatamente aquilo Que você sente Demonstre para as pessoas O amor Demonstre o carinho Demonstre afeto Para as pessoas Que estão ao seu redor De repente Está faltando isso Na sua vida Para que você Venha brilhar Vem para te dizer Que a sua vida Ela vai clarear Tudo será iluminado Na sua vida Mas não guarde Os sentimentos Demonstre Aquilo que você sente Para as pessoas Mensagem Que sai Para o cristal verde O que você Precisa melhorar É isso Você está Lutando Contra você mesmo Você de repente Está se esforçando Muito para não Demonstrar os seus sentimentos Mas é a hora De você Demonstrar O que você sente É a hora De você colocar Para fora O amor O afeto O carinho Que você sente Pelas pessoas De repente Você está sendo Até incompreendido Sabe Você está Vestindo de uma armadura E as pessoas Não estão conseguindo Alcançar o seu coração E muitas vezes As pessoas Não se aproximam De você Porque você está Com a cara fechada Então se ilumine Sabe Se ilumine O sol Vem justamente Para te dizer Para você mudar Essa situação Para você Sabe Se mostrar Para as pessoas Para você Se expor mais Colocar Os seus sentimentos Sabe Com as pessoas Que estão ao seu redor Então demonstre Com os seus sentimentos Para as pessoas Que estão próximas De você De repente Você mesmo Está afastando Aquela pessoa Está se aproximando Mas você está Com a cara fechada Você está Sabe Numa seriedade E você não está Demonstrando o que você sente Então a pessoa até Fica com medo Não se aproxima Achando que você está triste Que você está emburrada Que você está emburrada E não se aproxima Demonstre Para as pessoas O que você sente Que eu tenho certeza Que tudo vai clarear Na sua vida Essa foi a mensagem Do Cristal Verde Vou tirar mais uma carta Para você Vamos ver O que sai Para você aqui No Cristal Verde A Carta da Lua A Carta da Lua Ela fala Que você De repente Você controla O que você sente Porque você já sofreu Porque você já se decepcionou Então as pessoas Elas não Não tem culpa Não tem culpa Desse seu sofrimento Então exponha Aquilo que você sente Nem todas as pessoas Elas vão fazer você sofrer Como você sofreu Então é a hora De você se expor É a hora De você Parar de lutar Contra os seus sentimentos E mostrar verdadeiramente A sua essência Mostrar o seu amor Mostrar o seu carinho Para as pessoas Seja um pouco mais romântica Seja um pouco mais romântico Para que você possa atrair A felicidade para a sua vida Então essa foi a mensagem Que sai para o Cristal Verde O que você precisa melhorar É você expor Os seus sentimentos Tirar essa armadura De vez E expor exatamente Quem você é Mostre a sua essência Para você alcançar A sua felicidade Agora vamos ver o conselho Que sai geral aqui Para todos vocês Saiu a carta da Imperatriz Ela fala Que a felicidade Ela vai chegar na sua vida Não importa O que você esteja passando Não desanime Tenha fé Que você ainda vai ser Muito feliz A Imperatriz Ela representa A realização completa Ela representa A felicidade Ela representa Uma carta maravilhosa Que sai para você hoje Então a carta Que caiu Para todos vocês É a própria felicidade Que vai chegar No seu caminho Meus queridos amigos Do canal Estrela Mística Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Compartilhe Um beijo Meus queridos E até o próximo vídeo Tchau